A suíte tecnológica eBolt, no seu formato original, ela já nos permite diversos ganhos em função dos componentes, dos diversos padrões tecnológicos que ela nos permite utilizar. Mas para parceiros de solução, para aquela empresa que tem, que desenvolve uma solução de URP, CRM, Workflow, eProcurement, eCommerce, ou seja, todo software que necessita de uma integração, nós podemos, em conjunto com o parceiro de solução, desenvolver um componente que vai estar integrado à suíte tecnológica do iBolt. Isso vai nos permitir diversos benefícios na entrega de projetos dessa solução. Por exemplo, nós vamos obter um grau de reutilização dos serviços que esse componente possui, fazendo com que os custos diminuam e nós tenhamos uma agilidade maior na entrega desses projetos para os clientes finais. Isso vai trazer para a software house, para a empresa de tecnologia, uma capacidade de entregar mais projetos com os mesmos recursos existentes. Além disso, por fazer parte da suíte tecnológica iBolt, você vai poder ter um investimento muito menor na capacitação e na criação de recursos que vão executar essas atividades de integração. Hoje, a maioria das empresas necessitam recorrer dos seus principais talentos, dos seus principais profissionais que conheçam o núcleo da aplicação para desenvolver essas integrações. A partir do uso do iBolt, esse trabalho fica com profissionais que conhecem a ferramenta de integração, o iBolt. O cliente final vai enxergar muito facilmente a forma como essa integração é feita e isso vai dar ao parceiro de solução um diferencial na venda do seu projeto. Sem contar que a produtividade inerente que o iBolt vai oferecer para o projeto vai fazer com que os custos diminuam, os projetos sejam viáveis, porque muitas vezes a integração ela é mais cara que o próprio projeto e isso vai fazer com que mais projetos sejam viáveis e mais vendas ocorram do parceiro. Então, fica aqui um recado para parceiros de solução que queiram desenvolver um componente específico dentro do iBolt.